A quadra esportiva da Escola Municipal Francisca Duran foi interditada na manhã dessa segunda-feira por fiscais da Prefeitura, sob alegação que as estruturas metálicas provavelmente alambrados com arames rompidos ofereciam um risco aos alunos. Alguns estudantes, segundo os relatos, já tinham sofrido ferimentos leves no local, motivo que embasa a interdição até que os problemas sejam corrigidos. A escola já havia sido notificada pela Vigilância Sanitária, mas não tomou as devidas providências. Procuramos a Secretária da Educação para esclarecer o ocorrido. A parte da limpeza foi realizada, a própria organização da escola, isso aí cabe à escola fazer, cuidar do espaço escolar, não é a parte da secretaria, e nós já estamos fazendo a retirada das ferragens, porque é uma ferragem que precisa ser reformada e infelizmente não tem condições. Então nós estamos tirando para preservar a segurança dos nossos alunos e posteriormente serão colocadas telas de tecido, como essas outras quadras. Infelizmente foi uma fatalidade, nós não esperávamos isso, mas nós já estamos tomando as providências para dar o melhor conforto para os nossos alunos. Quanto à questão da energia que recentemente foi noticiada em relação à Escola Francisca Durancó, e até mesmo a Escola de Zé Veríssimo, nós já sabemos desse problema, é um problema antigo, não é desse momento, desse ano, e infelizmente esse ano, por estar em uma estação muito quente, nós vimos não só o município de Rundiúra, mas como outras regiões muito quentes, nós tivemos um problema maior que não estavam aguentando, dando quedas de energia. Nós pedimos ao auxílio da Energiza, tem mais ou menos dois anos, através do vereador Chico, que fossem trocados os transformadores dessas escolas. E esse ano a gente recebeu a resposta. E aí a Escola de Zé Veríssimo já foi feito o levantamento com a Energiza, já está para a área fazer a troca do transformador, e a Escola Francisca Durancó, também a gente está fazendo essa parceria, o técnico já esteve lá, já fez o levantamento do que precisa de carga, e aí nós estamos aguardando a resposta deles em relação a se vão poder trocar ou não o transformador da Durancó, para a gente fazer outras adequações lá. Inclusive, esse ano, a Escola Francisca Durancó, foi a única escola municipal que recebeu um valor a mais, em relação ao Promaf, para fazer manutenção na parte elétrica. Então, a parte de cabeamento, que inicialmente era um dos problemas maiores, foi resolvida. Mas, com esse calor, infelizmente, a escola é uma das mais antigas do município, a questão da subestação, agora está com esse problema de queda de energia. A gente acredita que agora, até o final do ano, a gente está regularizado a situação. Lógico, se a Energiza entrar com a questão da troca do transformador, esse problema vai ser sanado mais rápido, se não, a gente vai estar fazendo um planejamento para que, começo do ano, esteja tudo regularizado.